Olá, bem-vindos ao Céu da Semana no canal da Márcia Matos. Eu sou a Dani Rossi, astróloga, terapeuta transpessoal, educadora, coordenadora da Casa do Sol, Escola de Astrologia. É um prazer e é uma honra ter recebido esse convite da Márcia para contribuir um pouquinho com esse conhecimento do céu desse mês da lunação de Virgem com vocês. Uma lunação que acontece agora, dia 14 de setembro de 2023, às 22 horas e 39 minutos calculado para o Brasil, onde o Sol e a Lua se encontram no grau 21 e 58 minutos do signo de Virgem. Bom, o que a gente poderia extrair desse céu? Qual é a mensagem para esse nosso mês e como a gente poderia aproveitar esse ciclo da lunação para tirar o melhor proveito dessa energia virginiana? Primeira informação que talvez seja importante a gente relembrar, que quando a gente fala de Lua e Sol, a gente está falando de um momento muito importante no mês, no ciclo mensal, onde a gente tem a chance de pôr toda a energia solar que traz consciência, que ilumina um lugar que muitas vezes está esquecido por nós como um automatismo. E quando a gente fala da Lua, a gente está mostrando aquilo que já se tornou um hábito, muitas vezes uma zona de conforto, mas que se transformou em algo cristalizado, uma resposta automática, cristalizada por um hábito que se torna já automático. E aí quando eu tenho o Sol e a Lua se encontrando nesse mês, seja cada mês quando eles se encontram, é talvez o melhor momento no ciclo inteiro, ou seja, o único dia no mês, que é o dia da Lua nova, onde eu tenho a chance de tomar consciência pelo Sol desse modelo, desse padrão automático de resposta na nossa vida, de acordo com aquele signo que eles estão iluminando. E se nesse momento o Sol e a Lua estão se encontrando em virgem, então o Sol está levando uma consciência de que a gente possa mudar a forma com a qual a gente está respondendo sempre da mesma maneira virginiana no pedaço do nosso mapa onde virgem está. E qual seria então esse modelo virginiano que já não nos cabe mais? Que já está na hora de talvez moldar, dar uma nova forma, dar um novo formato, uma nova resposta a esse modelo. Então eu tenho que lembrar primeiro do que virgem representa. E talvez a palavra chave em virgem seja a necessidade de servir. Virgem adora ser útil, adora ajudar, adora ajudar, mas nessa necessidade de busca de perfeição do virginiano, há uma tendência a acabar se tornando serviçal, serviçal do outro, né? Ou um serviente, um subserviente, na verdade. Então a primeira, talvez o primeiro aspecto relevante que a gente possa perceber ao olhar para esse mapa da alunação, essa oposição entre o Sol e a Lua em virgem com o Netuno em peixes. Essa oposição talvez seja um sinal do quanto a gente busca servir perfeitamente para atender a necessidade ou a expectativa do outro, de forma que a gente tente o tempo inteiro ser perfeito para ser incluído. Eu quero tanto pertencer, eu quero tanto ser visto, ser reconhecido por aquele que não me vê, não me enxerga, não me reconhece, que eu não paro de me exigir a perfeição. E aí, olhando para essa história, pensando num eixo virgem-peixes e uma necessidade de atender a expectativa elevadíssima do outro, onde por mais perfeita que eu seja, nada é visto ou nada é reconhecido, ou quanto sacrifício se faz para atender a essa expectativa de perfeição, eu não consigo pensar num mito melhor do que o da Cinderela. Então acho que é um pouco disso, ou muito disso, que o céu esse mês está falando, e é sobre isso que a gente vai conversar. Então primeiro posso lembrar, né? O que era a Cinderela? Lembra? Aquela filha perfeita, que para ser aceita e incluída pela madrasta, ela vai fazer de tudo, né? Ela vai fazer de tudo para ser vista, incluída e reconhecida por essa madrasta. Nesse ponto de vista, a virgem se escraviza, porque ela acaba operando uma rotina sobre-humana, sem cessar. E como a virgem fica nessa rotina incessante de servir, servir, trabalhar, fazer tudo perfeitamente para essa necessidade de ser amada, de ser reconhecida, ela vai idealizar um príncipe, vai idealizar o seu grande salvador. Então eu sonho, né? Com aquilo inalcançado, com aquele príncipe encantado que vai chegar, me resgatar e me retirar dessa rotina massiva, a qual eu mesma me coloquei, na tentativa de ser incluída e aí buscando ser perfeita para ser incluída. Mas esse príncipe é inalcançado, porque para os olhos de uma virgem, nos olhos de um arquétipo virginiano, eu não mereço tanto, eu não mereço todo esse sonho. Esse sonho não é para mim, né? É muita areia para o meu caminhão. Então, enquanto a virgem lava, passa, dia após dia, seca, cozinha, faz toda a tarefa doméstica, o baile, a festa, a celebração acontece lá fora, bem longe. Bom, mas para piorar o cenário, a gente tem ainda Saturno. Saturno também está em peixe. E esse Saturno aqui, em peixe, se reforça muito o comprometimento e as responsabilidades que nós assumimos para os outros, o sacrifício voluntário, todos os sacrifícios que realizamos ilusoriamente revestidos de senso de importância e que apenas contribuem para alimentar o ciclo vicioso da servidão. Bom, mas a boa notícia é que tanto Saturno quanto Netuno estão retrógrados, pedindo uma completa reavaliação da nossa percepção da realidade. Será mesmo que somos os únicos competentes e capazes de realizar tamanha tarefa? Bom, e para nos auxiliar nessa libertação, a gente tem a energia de Urano em torno, se aplicando, já que ele está retrógrado, em trigo no qual noção. Como Urano faz conjunção com Júpiter, a gente pode interpretar essa mensagem com talvez a necessidade de nos libertarmos de algumas crenças e julgamentos de valor. Ambos, Júpiter e Urano, também estão retrógrados, o que nos força uma profunda revisão dos nossos valores, ou daquilo que eu valorizo. Qual seria o valor que não está sendo reconhecido em nós mesmos e por nós mesmos? Quais seriam as crenças, Júpiter, de valor em Toro, que carregamos dos nossos antepassados? Ou pelo menos do Papai Sol e da Mamãe Lua? E normalmente que estamos reproduzindo fielmente no nosso cotidiano. Bom, a lunação também está formando um aspecto desafiador com os novos. Ela forma um semissexto com o novo sul, o que tem uma certa facilidade de reforçar o padrão libriano, de estar sempre primeiro priorizando outro do que a si mesma. e a necessidade de ajustar virgem, esse serviçal, servil, essa servidão escravizante, com Paris, que é o nó do norte do mês, trazendo a necessidade de a gente ajustar o quanto é que eu quero fazer pelo outro, como eu posso me priorizar mesmo tentando ajudar e ser útil ao próximo. Como que eu posso conciliar a necessidade de atender a expectativa alheia, ser perfeita para atender a expectativa alheia, ou eu também mereço me priorizar, ou também tenho que fazer aquilo que é bom para mim, não só o que é bom para o outro. Bom, mas com tudo isso, aonde é que está então a solução? E aí a gente lembra que quem está dispondo dessa lunação é Mercúrio, que é o regente de Virgem. Então o Mercúrio vai ser o planeta que talvez nos aponte o melhor caminho, melhor solução para que a gente saia desse dilema ou dessa necessidade exaustiva de ser perfeita para a expectativa do outro. E a surpresa é encontrar o Mercúrio estacionário, literalmente nesse instante da alunação. O que que o Mercúrio em Virgem estacionário, de expositor do Sol e da Lua, pode nos ensinar? Pausa. A importância das pausas. O Mercúrio está numa ótima relação com o Sol. Está longe o suficiente para não se deixar incinerar. Não está combusto. Não é esperto o bastante para receber sua luz. Ou seja, essa posição de Mercúrio, que a gente chama de sob os raios do Sol, talvez seja o melhor indício do quanto precisamos tomar consciência dessa formiguinha atômica que dia e noite, sem passeio, nem tropeço, executa suas tarefas e as obrigações incessantemente, sem parar, sem pausa. Mas toda formiga precisa lembrar que de vez em quando ela tem que chamar uma cigarra. e que se a gente não chama cigarra para nos dar o ritmo entre laborar e descansar, produzir, mas se divertir, a gente não vai conseguir integrar peixes e virgem. A gente não resolve essa oposição. Eu permaneço em eterno conflito, botando a celebração para o outro e o laboro e a escravidão para mim. Então, quem sabe, lembrando da pausa, dessa necessidade de respirar, respiração que o Mercúrio está pedindo, eu consiga integrar o eixo virgem e peixes, trazendo a realidade, sem abrir mão do sonho, e levar talvez um pouco mais de inspiração para o seu dia a dia. Fica a dica.